É de sonho e de pó O destino de um sol Feito meu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De jimeira, o chiló Dessa vida cumprida A sol Sou pai, pia, pia Agora nossa Senhora de aparecer Menina, linda, escura E fruta, o trem da minha vida Sou pai, pia, pia Agora nossa Senhora de aparecer Menina, linda, escura E fruta, o trem da minha vida O meu pai foi pior Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, jovem Investi, desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou pai, pia, pia Pia, pia Agora nossa Senhora de aparecer Me linda, linda, escura E fruta, o trem da minha vida Sou pai, pia, pia Pia, pia Agora nossa Senhora de aparecer Ilumina, linda, escura E fruta, o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de uma Maria Que cresce Paz dos desafentos Como eu não sei rezar Só me ia mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou pai, pia, pia Agora nossa Senhora de aparecer Ilumina, linda, escura E funda o trem da minha vida Sou pai, pia, pia Agora nossa Senhora de aparecer Ilumina, linda, escura E funda o trem da minha vida Sou pai, pia, pia Agora nossa Senhora de aparecer Para ser tambor Eu acredito